Música Éramos sete, você imagina os sete. Esses sete eram um perigo no vestiário, mas a gente conseguia controlar bem, tínhamos sempre boa relação. Música No segundo jogo da liga, nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. Música E sempre em cima da mesa tinha o vinho, duas garrafas em cada mesa. E o Wandernello chegou quando ele chegou? Música Eu e o Ronaldo chegando no professor, falamos, professor, eles têm uns costumes aqui, ele só vai ver, mas tenta não mudar não. Tira o vinho da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problemas. Música Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou três meses? Porque, infelizmente, o mundo do futebol é pequenininho, as notícias vão chegando na diretoria e tchau. Música Ele chegou no vestiário, cumprimentou todo mundo e ele, o Camacho é todo sério, né? Bom dia! Muita história no Real Madrid também. Música Quero todo mundo amanhã, às sete da manhã. A gente começou a olhar um para o outro. Às sete, nós estamos costumando treinar às dez e meia? Música 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 Música